O Brasil tem muitos sabores. Cada canto tem uma receita típica, não é mesmo? Mas sabe o que todas elas têm em comum? Elas ficam muito mais gostosas com o sabor de Coca-Cola sem açúcar. É isso aí, ó. Sabe aquela feijoada clássica com o sabor marcante? Fica perfeita com uma Coca-Cola sem açúcar bem gelada. E aquele baião de dois? Aquela muqueca. Comidas bem temperadas ou apimentadas também. Coca-Cola sem açúcar é a melhor pedida para acompanhar. E tem também o churrasco, a comida mineira, com bastante carne de boi, de porco. Com Coca-Cola sem açúcar não tem erro. E tá me dando água na boca? Com licença. Ai, que coisa boa, né? Além de unir a culinária do Brasil todo, a combinação de Coca-Cola sem açúcar com comida junta a família, os amigos e todo mundo em volta da mesa. Essa é a verdadeira refeição do Brasil. Com uma mesa farta, boas companhias e boas risadas.